Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aqui tem muito lixo. Não é possível ver uma plantinha em paz sem que tenha um lixinho a seu lado. Até capas de ar-condicionado encontramos por aí. A pessoa que jogou não deve ter perna, pois não consegue ir até uma lixeira jogar a capa fora. São tamancos jogados dentro do campo de futebol. Lixo, isso encontramos em quase todo canto. Viu? Te disse que não ia contar a minha história. A do meu bairro é bem mais legal e incrivelmente mais interessante. A do meu bairro é bem mais legal para a minha própria vida. A CIDADE NO BRASIL Boa, boa, boa! Boa, boa!